Nessa época de São João, a rodoviária de João Pessoa costumava ficar bem movimentada. Ninguém queria perder os festejos juninos, né? Era bem grande o movimento mesmo. Andava sempre lotado os carros. Nas rodoviárias, muito carro. E era carro extra também. Mas, no momento, por causa da pandemia, caiu muito o fluxo de passageiros. E pelo São João que tem aqui na região da gente, que é muito forte, não está tendo movimento. Guichês vazios, pouca gente na rodoviária e álcool em gel disponíveis em vários pontos do terminal. É a primeira vez que eu vou de ônibus hoje. Eu estava viajando de alternativa. Primeira vez que está indo de ônibus, depois da pandemia. A pandemia, porque estava parado, não tinha ônibus, né? E o que você está achando do esquema de segurança e higienização? Bom, né? É que se protege. Assim que chegou, José foi direto higienizar as mãos. A gente tem mais é que agradecer toda a preocupação que o pessoal da rodoviária está tendo, tanto na rodoviária quanto nos guincheios, quando a gente vai comprar passagem. O caso é sério. A gente tem que ter cuidado. E cuidar do outro ainda é a melhor situação. Funcionários e passageiros usavam máscara. Quem aguardava até dar o horário da viagem estava respeitando a distância entre as cadeiras. Mas na hora de embarcar, as pessoas estavam muito perto umas das outras. Com o novo decreto do Estado, os horários das viagens devem ser reduzidos em até 20%. A gente sempre se previne com a higienização do carro, e nossa também. E sempre pedindo para que os passageiros utilizem máscaras. A gente também sempre está de máscara. E batalhando contra a pandemia, né? Contra esse vírus. Horário reduzido e capacidade de passageiros no ônibus também está menor. Só pode chegar a 60% de ocupação. Rodrigo conseguiu vaga só para o próximo horário. Eu sou detentor de um passe livre, de uma lei estadual. Que garante meu direito de ir e vir de município a município. No entanto, a lei diz que o ônibus, o transporte, tem que conduzir, levar duas pessoas com deficiência. Ao chegar aqui, me disseram que só ia levar um, porque estão no estado de coronavírus. O gerente da empresa explica que está seguindo as medidas do decreto. Devido ao Covid-19, a redução do número de passageiros por viagem caiu 50%. Quer dizer, um ônibus de 50 lugares, ele só pode viajar com 25 passageiros. Então, como o ônibus está viajando só com 25 passageiros, duas vagas que eram para deficiente, ficou apenas uma. Já Maria Eduarda vai para casa. Ela mora em Palmares, Pernambuco. Estava estudando e achava que ia passar mais ou menos uns 15 dias e depois tudo isso ia passar. Mas eu vi que realmente não vai passar, então eu preferi agora realmente ir para casa.